Ah, louco amor, de Jorge Ivan, que belíssima lua, como pintá-la, fotografá-la ou desenhá-la sentirá sua formosura? Mona Lisa, sofro como sofre o sol que só vê ao entardecer, paixão avassaladora são mais que o eco, cigarro explodo, o lobisomem ganho no grito, o esforço desumano. Luto a noite inteira, digradio com São Jorge, domo dragões, escalo Everest, espio, agarro a cauda do cometa, mergulho na profundeza do mar, visto minha fantasia, espero o entardecer. Ah, louco amor.